Fica na boca, fica na boca, não vai se juntar É show, é o que Juninho? É o que? Beleza, morre, sofisticação e qualidade Ela diz que me ama, não sei que não Até fugir bem, mas é em vão porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Pois o que isso não pode ir além Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá Não tem o que insistir, não tem Claro, vou esquecer do meu amigo Dudu Aí Dudu, parabéns pelo seu empenho, trabalho E o reconhecimento vale além O maior assessor da King Quando a gente chega lá, o tratamento é vivo E quando piora este erro Dudu Motosportes Nós vamos ficar por aqui Oh, oh, oh A nossa história chegou a fim Eu te disse, oh, oh Não, nós vamos ficar por aqui Por um jogador pequenininho, Cheguinho Oh, oh, a nossa história chegou a fim A gente tinha a dor aqui ou pra ser feliz Um atacamento como sempre quis Eu fiz um cachorro Com o olho e preto Um velho e velhão Ai, bebê Mas a terra foi sempre quem amou Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal Vai, vai, vai Vai, vai Vai morar daqui Eu já tá em cima da mesa Não se vai Você pensa aqui Eu não vou segurar e pede, apoia Não, não sou eu só você, não sei o que quiser Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não